A gente conversou com muita gente, né, Gilson, para perguntar o que a gente perguntaria, o que seria legal, o que você acha da bolsa, esse tipo de pergunta, né? Uma das coisas que a gente ouviu muito é assim, que a bolsa é um monopólio, mas é um monopólio em transformação. E como é que é gerir uma empresa que é um monopólio, mas ao mesmo tempo está em transformação, agora está entrando na área de software, enfim. Como é dirigir um monopólio em transformação? Então vamos lá. Primeiro eu vou corrigir, a bolsa não é um monopólio. Eu ia até falar isso e queria ver. Pô, não é. A bolsa, a B3, é um player dominante na esfera de infraestrutura de mercados no Brasil. E eu acho que isso é importante porque o monopólio, ele é uma concessão, vamos chamar assim, por lei, na qual só aquele player pode, enfim, jogar naquele terreno. Certo. E eu digo isso porque, assim, apesar de a gente estar inserido num mercado onde não faz sentido você ter muitos fornecedores, porque se você tem uma fragmentação muito grande de fornecedores de infraestrutura, o risco sistêmico aumenta. E existem bolsas que são monopólio, tá? Então, por exemplo, a bolsa de Hong Kong é um monopólio, por lei. Então, em Hong Kong, se a gente quiser montar uma bolsa B3, quero competir em Hong Kong, não pode. A lei diz que só pode ter a bolsa de Hong Kong lá. Porém, se a bolsa de Hong Kong quiser competir aqui, ela pode. Ela pede aprovação, os reguladores, ela cumpre os requisitos, os reguladores, ela pode competir. Então, a gente não é um monopólio, a gente é um player dominante de infraestrutura de mercado, tecnologia e serviços. E a gente sempre teve na cabeça, desde a criação, de que a gente tem que agir como se fosse um jogador no mercado brasileiro com vários outros competidores. E, de fato, apesar de a gente não ter nenhum outro competidor deste mesmo nível, desse mesmo porte no Brasil, a gente tem competidores tão bons como nós em todos os lugares do mundo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente está inserido num contexto de competição global. No final das contas, hoje você pode operar na B3 e você pode operar os mesmos instrumentos que você consegue na B3 em várias outras bolsas pelo mundo. Você pode operar em Chicago, você pode operar em Nova York, você pode operar em Londres. Então, você pode operar derivativos em Londres, você pode operar ações na ANISE, você pode ter ADR lá, uma pessoa física como institucional. Antigamente nem era possível pessoa física, mas hoje é bem simples você operar no exterior. Então, no final das contas, a bolsa é um player dominante inserido num negócio que tem competição global. Então, se a gente não for eficiente, se a gente não for um fornecedor capaz de atender as necessidades técnicas, de tecnologia, de qualidade de serviço e de gestão de risco, os clientes vão embora. Então, a gente atua de forma muito séria para competir com as maiores bolsas do mundo, que a gente compete com as maiores bolsas do mundo. Então, quando você fala de latência, por exemplo, quando você fala de... Latência é o tempo que você recebe, que demora para enviar a ordem e voltar. A gente está falando de coisas como milissegundos, microsegundos, menos de um milissegundo, que é um dezoito avos de um piscar de olhos entre você mandar e receber a informação. Você tem que estar competindo com esses caras de igual para igual. Tecnologia, gestão de risco, colateral. Então, a gente é uma das melhores infraestruturas do mercado do mundo e trabalha com essa cabeça. Tem vários players já, fornecedores sendo aprovados no Brasil para pedaços da operação. Ah, tem uma depositária de renda fixa aprovada. Tem várias registradoras de renda fixa aprovadas. Não tem ninguém tão grande quanto a B3. Agora, é um negócio que exige investimento alto. É um negócio muito bom. A B3 é um negócio muito bom. Mas a gente investe todo ano perto de um bilhão de reais entre tecnologia, desenvolvimento de produtos, sistemas, novos negócios, como você falou, essa mão de dados. Então, a gente está realmente com uma cabeça de que a gente não é uma empresa incumbente. A gente tenta ser uma empresa ambidestra, que a gente chama. A gente tem um negócio muito bom. A gente tem um potencial de mercado de capitais enorme do Brasil, ainda pouco desenvolvido. Por onde você olhar, na renda fixa, na renda variável, a gente está um ano bom de renda fixa, o volume médio diário de negociação de secundário, de crédito, por exemplo, saiu de 200 milhões em 2018 para 2 bi, 2 bi e meio esse ano. A gente saiu de 500 mil pessoas físicas em bolsa para 5 milhões, mas ainda tem muito para avançar. E a gente está investindo em novos negócios, analytics, gestão de dados, plataformas de tecnologia. Então, a empresa está com esta cabeça. Além do que eu acho que é o mais relevante, que a gente tem no nosso valor, a licor, que é assim, a gente precisa estar perto dos clientes. Eu acho que é assim, a maior fonte de potencial, competição ou perda de market share, que seja, é se a gente atender mal os clientes. Então, os clientes precisam valorizar e reconhecer que a gente faz um bom serviço. Se a gente começar a fazer um mau serviço, eles vão embora.